Esse Jesus que abençoa a todos esses que estão cá, esse Jesus que perdoa e que ensina a perdoar, esse Jesus que ilumina a sagrada família que há, trazendo amor, trazendo harmonia, para poder se equilibrar, se esse Jesus abençoou com toda a força, com todo o amor, nós vamos também abençoar, muitas coisas nessa vida, dá para a gente se evitar, se em Deus buscar guarida, muita coisa faz acertar, ter no coração um sentimento de paciência e de prudência, faz a mente acertar, em tudo que busca a sua continência, não se pode deixar a raiva, ou a impaciência chegar também, pois às vezes ela é traiçoeira e esquece de fazer o bem, pensar, parar um pouquinho, analisar com carinho, ajuda a escutar o sopro de Deus que é divino, pois a treva às vezes atenta, você impaciente ficar, não percebe o que tem que fazer, não para nem para escutar, quanto se coloca na mente, que quer sempre se acertar, começa a ser mais prudente, antes da ação na sua mente, ela se materializar, quando for fazer algo, que às vezes a pressa queira lhe cobrar, espera mais um pouquinho, começa então a analisar, pois às vezes tem um jeito melhor, de trazer a solução, do que deixar o mal impulso na mente, ou a raiva no coração, é justamente com a impaciência, que os da treva gosta de trabalhar, pois você não pensa direito, não deixa o amor perfeito, no seu coração se assentar, então vem-se um pensamento, que você acha às vezes que é seu, e alimenta ele direito, pois a mente já se corrompeu, nunca deixar de imediato, agir sem escutar, o que o coração quer dizer, o que a mãe Maria trouxe para você, para a morte poder lhe ajudar, até mesmo um guardião, espírito de luz, de devoção, se aproxima do seu lado, para a morte poder orientar, mas se a raiva ou impaciência, agitar a frequência mental, por mais que venha a prudência, sempre se apela apenas para o mal, muitos males se evitam, muitos males podem se evitar, com um pouco mais de paciência, escutando com a própria mente a eloquência, do que Deus quer lhe falar, usa-se na mente oração, com cada um que se faz ensinar, busca de amor e de coração, pede para a mãe lhe abençoar, vocês vão ver, que um minuto, no tempo da vida cá, se evita muita coisa, em muitos anos, que esse minuto, você pôde contar, salve Jesus!